Olá, meus amigos. Meu nome é Fabio Roque e eu estou aqui hoje para, com muita satisfação, divulgar o nosso curso de Direito Penal, parte geral, pela editora Juspodium. Esse livro que você está vendo aí na tela, ele foi escrito no decorrer de dois anos de muito trabalho de pesquisa e o nosso objetivo era realmente o de congregar todos os temas da parte geral de uma forma aprofundada e didática. Confesso que o projeto era realmente ambicioso, mas eu acredito que estamos muito satisfeitos, tanto eu quanto a editora, com o resultado do trabalho e espero que todos gostem. Como eu dizia, o objetivo é trazer de forma aprofundada, detalhada, para que seja realmente um manual completo, mas sem perder a didática, que é muito importante para aqueles que estão estudando a disciplina, seja na graduação, seja, sobretudo, na preparação para concurso público. Então, fica aí a nossa indicação, eu espero que vocês gostem. Entre em contato conosco para dar o seu feedback, estamos lá no Facebook como Fabio Roque Araújo, é também o nosso canal no YouTube, no Instagram, Professor Fabio Roque, e estamos à disposição para receber as críticas, sugestões, elogios, referências, quaisquer coisas podem entrar em contato conosco. Fiquem com Deus, até a próxima. Fiquem com Deus, até a próxima.